Finalmente você acordou. Não precisava gritar, eu já ia levantar. Ok, ok, foi culpa minha. Irmão, posso ir na escola com você? É uma faculdade, não um ensino médio. Você não pode entrar ainda, e hoje é o seu primeiro dia de aula. É melhor você ir. E se eles não gostarem de mim lá? Por que eles não iriam gostar de você lá? Sei lá. Sei, você só tá inventando pra não ir pra escola. É melhor você ir logo. E quanto a você? O que que tenho? Você não vai pra faculdade? É uma faculdade. Estudamos meio período apenas. Quando eu voltar, quero pelo menos uns cookies. Mas eu sou um alfa, eu não sei cozinhar. Faz pouco tempo que me tornei um alfa. E até agora eu não marquei ninguém. Daqui a dois anos vou estar na faculdade e não vou ter marcado ninguém ainda. Dizem que tem um monte de meninas bonitas atrás de mim. Mas eu não gosto de nenhuma delas. Será que um dia eu vou encontrar a garota certa? Ah! Ei, não fica parado aí no caminho. Ei, você aí. Parada. Nossa, ela me ignorou. Bizarro ignorar um alfa assim. Talvez ela não tenha me escutado. Mais tarde, na escola. Oh, não fica parado na frente da porta que nem uma barata tonta. Qual o seu problema, hein? Ficou parado lá na rua e agora aqui na entrada. Como ousa falar com o alfa dessa maneira, garota? Ah, você é o alfa? Ah, 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 ah. Eu não tô nem aí. Eu só reconheço meu irmão como o alfa. O seu irmão é o Lucas? O que tá na faculdade? Sim, e daí? Mentiroso. Ele só tem irmã, não irmão. Eu sou menina, seu bubão. Já tenho corpo de mulher. Tá boa. Tira os olhos então. Ora sua! Finalmente me livrei daquelas garotas. Por que essa garota tá aqui? Ei, você! Como ouço interromper minha meditação? Dá pra parar de chutar o seu alfa? Quantas vezes eu tenho que te dizer? Você não é o meu alfa! Agora solta meu pé! Você é mesmo uma garota? Como você acha que uma garota é? Delicada, doce, meiga. Mas você é agressiva, mal educada. Nem todas as garotas são iguais, tá? Tá, tá, eu entendi. Amanhã eu vou te mostrar do que uma garota é capaz. Cuidado pra sua boca não cair de tanto bapá. Ok, mal posso esperar pra ver. No outro dia... Sen, cadê você? Como ela demora pra tocar de roupa? Estou pronta! Você tá com febre? Não! Essa roupa... você bebeu? Eu não tô bêbada! Ok, então... Por que se vestiu assim? Eu sei que você odeia colocar vestido. Eu odeio porque me pinica toda. Eu fico toda coçando. Então por que colocou? É o alfa do meu colégio. Ele vai ver só. Ele achou que eu fosse um menino. Só porque eu fui agressiva com ele. Ah, entendi. Então se vestiu pro alfa do seu colégio. O quê? Não! Sei. A conversa tá boa, mas eu tenho que ir. Aposto que isso não vai dar certo. Aff, todas as meninas desse colégio são iguais. Ô Diego, espera! E aí, mano? O que você quer? É que tem uma garota bem bonita no corredor. Talvez você queira ir conhecer. Eu não quero uma namorada. Agora vai embora. Tudo bem, eu vou sair. É uma ordem sua, mas... Ah, tá bom. Eu vou dar uma olhada, então. Oi, meninas! E aí, não corram. Voltem aqui. Pra que esse vestido? Eu odeio vestidos. Me dá coceiras. Então por que tá usando? Porque você me falou pra usar. Eu? Não me lembro disso. Eu não quero usar mais. Então tira, ué. Você quer que eu fique pelada na escola? Por que não? Tô brincando. Vem comigo. Pronto, chegamos. O que a gente veio fazer aqui? Você vai trocar de roupa, ué. Esse vestido não te dá coceira? Eu não vou trocar de roupa na sua frente. Eu sei, calma. Vista isso. Vira pra lá, né? Anda logo. Ei, eu vou me trocar. Não vale espiar, hein? Tá. Que demora. Pronto, acabei. Pode virar. Finalmente. Olha, até que ficou estilosa. Essas roupas são muito grandes. Agora que eu reparei uma coisa. Por que eu tava me olhando com essa cara de peixe morto? Quê? Eu não. E não é da sua conta. O quê? Obrigada por me emprestar sua roupa. De nada. Puxa vida, agora eu me sinto muito melhor. Aquele vestido me pinicava toda. Agora vamos. Por que me beijou? Foi você que me beijou. Agora eu tô marcada. Tem como tirar isso do meu rosto? Não. Ai, eu vou esfregar até sair. É permanente. Significa que você é minha agora. Quem garante que você tá falando a verdade? Uai, pergunta pro seu irmão. Ele também é um alfa. Sabe como funcionam as coisas? Tá, como que eu escondo isso então? Pronto. Espera. Ten, você gosta mesmo de segurar minha mão, né? Dá pra você calar a boca por um instante? Me dá o seu telefone. Eu te mando mensagem. Você fica uma gracinha brava. Tchauzinho. Ué, por que a senha tá me esperando? E por que ela tá usando uma máscara? Espera, de quem são essas roupas? Só tenho um jeito de descobrir. Ah! Oi, irmão. Você tá escondendo algo. Eu? Mas por que acha isso? Então por que da máscara? É por causa da pandemia, sabe? E você acha que eu caio nessa? Não preciso usar máscara em casa, só na rua. E essas roupas não são suas. E daí? Você tá me assustando. Tudo bem, então. Não tá escondendo nada. O que você quer comigo, então? Ela ajuda com o dever? Isso! O dever, é! Ela tá me escondendo algo. Eu conheço essas roupas. Eu tenho algumas perguntas pra você, já que você é um alfa. Quando você marca alguém, o que isso significa? Quando eu marco alguém, quer dizer que ela é minha. Sério? Por que você tá tão curiosa com isso? Nada! A marca pode ser removida se você marcar outra pessoa? Não. É permanente. Por isso, eu tenho que escolher com cuidado. Preciso ter a certeza de que a pessoa que marquei é a que eu amo. Mas por que você tá me perguntando isso? Ah, nada! Acha que me engana, né? Eu sabia que você tinha sido marcada. E essas roupas não são suas. São do Diego. Dá pra você calar a boca? Eu, hein? Que bizarro. Parece que ela tá com raiva de mim. Melhor eu cair fora. Ei, você não olha por onde anda? Ah, e é você. Por que tava correndo assim? Porque todas as meninas da escola tão me olhando com cara feia. Minha máscara! Todo mundo já sabe que eu te marquei. Mas como? Bom, pergunte ao seu irmão. Se acalma, vem comigo. Uau! Que lugar é esse? São os fundos da escola. Por que me trouxe aqui? Vou te levar pra conhecer meu esconderijo secreto. Vamos. O que achou? É lindo! Gosta de vir aqui pra relaxar. Uma semana depois. Opa, te peguei. Você tá bem? Você quase caiu lá de cima. Se machucou? Você tem que tomar mais cuidado. Desculpa. Sua cabecinha de vento. Se não estivesse passando, você podia ter machucado o tornozelo. Ah, cala a boca! Você tem que me proteger! Quem mandou me marcar? Tô brincando, bobo. Obrigada por não me deixar machucar. Mas aqui, você tá bem mesmo? Estou sim, eu acho. É bom que esteja mesmo, pois eu quero ter três filhos. O que foi que você disse? Essa não, acabei falando demais. Eu quis dizer três pirulitos. O que acha de irmos no cinema depois da aula? Boa ideia. Tô doida pra ver o novo filme do Homem Gacha. Depois do cinema. Muito bom o filme, né? Sim, quem pôde imaginar que o Homem Gacha rouba as logos da Mulher Gacha? Diego, cuidado! Não! Doutora, ele vai ficar bem? Olha, a pancada foi muito forte. Você pode vê-lo agora. Nossa, nem esperou terminar. Diego, você tá bem? Não responde. Se você acordar, eu prometo que você terá três lindos filhos. Opa, eu ouvi isso. Diego! Você acordou? Você tá bem? Sim. Os médicos disseram que a pancada foi forte. E por eu ser um alfa, eu sou mais forte do que os outros. E por isso eu sobrevivi. Ai, eu fiquei com tanto medo de te perder. Agora está tudo bem. Podemos ir embora. Vamos. E assim, Diego e Sam viveram felizes para sempre. Fim. Fim. Fim.